Carmen Lúcia e Luiz Fux. Ministro, como é que o senhor avalia então essa decisão de Alexandre de Moraes de bloquear o X aqui no Brasil diante do desrespeito à nossa legislação e às exigências do STF, ao mesmo tempo em que toda a população de alguma forma acaba sendo punida, ninguém tem mais acesso ao X e pode até receber uma multa de 50 mil reais. Eu acho que lei é para ser cumprida, independente para quem seja, independente se seja brasileiro ou estrangeiro, qualquer empresa ou serviço que esteja dentro do nosso país. Então, eu acho que um desrespeito à justiça brasileira. Eu espero que a própria empresa possa se manifestar, possa cumprir as decisões judiciais para que volte o serviço à população. Acho que é o mais justo, é cumprir as determinações da justiça, responder aos questionamentos ou indagamentos feitos pela justiça brasileira para que os serviços possam... Eu acho que eu afronta, muitas vezes, a pessoa diz que não vai cumprir a determinação. Eu acho que eu afronta a soberania de um país, que existe leis para serem cumpridas, independente de quem seja. Perfeito.